Nós não estamos fracos não, juntou o pé vermelho com o pulo na estrada, é isso aí. O que que dá? Olha o que que dá? Olha o que que dá. Pulo na estrada, trazendo o mimo para os pés vermelhos. A gente já não gosta de mimo nenhum. Quem tá aqui? Fala pra mim, quanto tempo você tá já na estrada aí? Oito meses. Oito meses. Oito meses na estrada e andando o mundo. Sem hora de voltar, sem destino, não tem nem pra onde voltar. A gente já encontrou com o Fabul da Filomena Estradeira. A noite teve um jantar muito especial, tudo preparado com muito carinho, pelo Kombi Clube Sorocaba. Mais um dia aqui na Estância Primavera. Hoje é domingo, o pessoal tá lá, já acordou, jogando pra um bolinho. Todos os ônibus e motorhome estão lá em cima. Essa noite teve baladinha, durou até acho que mais cinco horas da manhã. Mas até que deu pra dormir bem. O Flavinho não passou muito bem a noite. Mas agora já tá zerado de novo. E amanhã eu vou trabalhar, então vamos aproveitar mais um dia. Pra poder ir trabalhar e depois voltar novamente. Quem tá ganhando? Eles estão ganhando? Eles estão ganhando? Não. Tão. Segura na da frente daí. Sempre segura na da frente pra você passar. Tchau! 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 A Tati está perdendo! Ela está pendurada, não sabe o que fazer! Vai! Último! Segura! Vai! Você vai cair! Conseguiu! E agora para descer? Amanhã vai dar pico de papagaio e sair! Eita Deus do céu! Conseguiu! Qual é a sensação de chegar até o final? Lá vem a Diva! Lá vem a Diva! Lá vem a Diva! A Diva já chegou! O percurso é esse! Lá vem a Diva! Lá vem a Diva! Olha o menininho ali! Olha a aranha! Tá descansando um pouquinho! E lá vai! Espera aí, Lá vem! Aí a Diva! Lá vem a última! Vamos agora, Laércio. Agora é nós, hein? Vai, trio, parada dura. Força! Tempo, Laércio! Ele pisou em dois ao mesmo tempo. Pisa com o pé na frente. Um pé só. Laércio! Põe um pé na frente só. Como é que eu tiro isso aqui? Aê! Tá valendo, não caiu. Não pode cair. Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Tempo! Tempo! Tá até suado hoje, hein? Aê! Faz um pé! Vem, pô! Uhul! Vamos lá! Esse aqui é difícil! Uhul! Não foi! Não foi! Balança! Tipo um balanço e joga a perna. Vai, amor! Tá se acabando aqui! Vai! Se joga! Se joga, puxando! Aê! 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 Força! Aê! Não faz tempo! Aí você falou que era difícil! Tive que ter avisado antes! Então, fácil! Vamos fazer! Vai, amor! Vai! Não era fácil, não? Ah! Tempo! Os velhinhos estão segurando a fila! Vamos! Tem médico do cantão aí? No campo sempre tem médico! Pode ficar tranquilo! Se cair dá um jeito! Tô muito devagar! Também tô achando! Tá segurando a fila! Vamos! 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 Com certeza vai ter pessoas que vai olhar pra mim aqui falando, vai concordar, vai ter pessoas que vai olhar e vai falar, cara, esse cara você tá falando merda! Isso é natural do ser humano e a gente tem que aceitar isso! Olha o sucesso do encontro na van do Lucas! Olha, tô aqui na van do Lucas, um sonho, vou mostrar o motorão, um sonho, vou mostrar pra ser o banheiro dele, como que foi! Ele tá no meio da van, banheiro dele, ele colocou uma calabóia aqui em cima, calabóia ali de rodela, olha aí pra você ver, sobe e desce, uns altorzinhos, chuveirinho tá aqui, não é? Coisa linda! E eu perguntei, mas cadê um potaporte? Eu não achei o potaporte! Eu entrei no banheiro, o potaporte dele fica aqui, ó! Como que fica bastante espaço no banheiro dele, adorei! Aê, chegou ele! Chegou! 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 Aê! 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 Pô no branco! Branco? Quando eu comprei era branco, tá? Mas aí eu sou dos desse número! Aê! 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 Pessoal, aqui ó, Tati cozinhando aqui da Kombi do Pulo da Estrada. A Kombi é tão alta que ela tem que arrumar um banquinho pra cozinhar. Olha aí, ó, cozinhando, fazendo uma tapioca. Tapioca pro Laércio, essa carinha vai ficar por último, tá gravando. O meu gás deu um probleminha, então a gente tá usando um dele. Deu um probleminha no gás na nossa domínia e a Tati tá aqui fazendo a tapioca pra nós. Isso aí, mozão? A Arlene já fez. A Arlene já fez a dela? Já. Oxe, até comeu e me convidou. Não comeu ainda. Amor, qual o segredo da tapioca? Comer. Comer? Não é fazer uma boa tapioca? Não. Por que não? Por que não? Pessoal, essa aqui é... Tá escondendo. É a tapioca da tia Tati. Mostra ali que a Arlene se escondeu. Olha lá, né? Olha lá a Arlene se escondendo. Ela se escondeu. Ai, Deus. Vamos lá. O segredo da tapioca é a foligem que tá vindo aqui. Isso, a gente tá aqui no campo, mas... Olha lá. Aqui, ó, um monte, vim. Isso. Hoje tá caindo muita foligia aqui no campo. As queimadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto